Pessoal, o que está acontecendo no Brasil está gravíssimo. Não foi só a reforma da Previdência que eles conseguiram aprovar, apesar de que nós retiramos muitas coisas negativas, como, por exemplo, a capitalização, o BPC, o aumento do tempo mínimo de contribuição. Apesar de eles terem aprovado a reforma da Previdência, eles estão jogando uma pauta ainda mais agressiva contra o povo, contra os trabalhadores e contra a democracia. O que eles estão fazendo de atentados antidemocráticos são violentos. Nós temos pessoas presas por estarem organizando o movimento de moradia, quatro pessoas presas e mais vinte que eles estão pedindo a prisão preventiva, que é um verdadeiro absurdo contra a liberdade de organização. Eles foram para cima dos professores de Manaus, que estavam discutindo uma manifestação contra o Bolsonaro, também um atentado contra a liberdade de organização. Atacam a diretoria do IBGE, a diretoria do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, porque divulga o desmatamento do Brasil. E estão ainda por cima atacando as universidades, fazendo um plano de privatização das universidades. É um absurdo o que esse governo Bolsonaro está fazendo. Nós não vamos parar de denunciar essas atrocidades contra a democracia, como, por exemplo, se apropriar de uma inauguração de um aeroporto na Bahia, aeroporto construído pelo governo do Estado, financiado em parte pelo governo federal e em parte pelo governo do Estado, com recursos de governo Dilma e Temer, nada a ver com Bolsonaro. Ele se apropria para fazer um ato contra o governo estadual do Rui Costa, do PT. E agora, o que a gente está vendo acontecer na economia? A privatização da BR Distribuidora. A venda de 37% das ações por mais de R$ 8 bilhões. É uma empresa que foi entregue para o capital estrangeiro, certo? Porque quem está por trás dessa privatização é o capital estrangeiro. Uma empresa extremamente lucrativa, como é a BR, que ajudava a levar recursos para o governo federal muito mais do que esses R$ 8 bilhões. Ele aumenta os planos de saúde em 7,35%, enquanto a inflação está em 3,5%. Dinheiro para quem? Para os grandes planos de saúde, que cada dia a mais são controlados por empresas multinacionais que estão entrando à vontade em nosso país. Divulga um plano do gás, um plano que quer expandir o consumo de gás e baratear o gás, onde ele quer vender a participação da Petrobras nas empresas distribuidoras de gás. São 27 empresas distribuidoras, uma em cada estado. Em quase todas elas, a Petrobras tem participação. Ele vai obrigar a Petrobras a vender essas participações. E também os governos estaduais, para que recebam recursos do governo federal. Olha, o que está acontecendo no Brasil não é pouca coisa, não. Em troca disso, dessa privatização, ele fala o seguinte, não, nós vamos permitir que o povo possa comprar bujão de gás fracionado. O que é bujão de gás fracionado? É você comprar um bujão de gás pela metade. Ele fala, bom, isso vai ajudar as pessoas mais pobres que não têm dinheiro para pagar um bujão mais caro. Um bujão inteiro que é mais caro. Então, por que ele não abaixa o preço do gás? Por que ele não reduz o preço do gás para que as pessoas possam comprar um bujão e possam cozinhar? Esse Bolsonaro não pensa no povo brasileiro. Só pensa nos interesses das grandes empresas, das multinacionais e dos Estados Unidos, que é quem está mandando na política externa brasileira.